Tá, o que que a gente pode brincar hoje, galera? Já sei. Fala. Ó, a gente pode fazer esse pique-pega, só que pra isso já tá com você, tá, Gabriel? Tá, Gabriel? Já tá comigo, pique-pega? Ó, eu vou tocar um dedo nas costas dele e aí vai ser o tempo. Ah, entendi. Eu tenho que adivinhar qual dedo que tá nas minhas costas? É, Gabriel, a brincadeira já começa assim. Já foi, Gabriel. Tem que adivinhar o dedo. Esse aqui. Dez. Esse aqui. Vinte. Tem que contar até vinte. Trinta. Esse. Quarenta. Cinquenta. Cinquenta. Cinquenta segundos. Então, pra vocês começarem a brincadeira aqui. Isso aí, tá, tá. Ah, mas acho que dá pra correr. Nossa, eu tenho que te fugir. Então, beleza. Eu acho que eu vou contar aqui, ó. Boa. Oi, gente. Você é o nome de mim? Pedro Paulo? Sim, carne e osso. O que que você tá fazendo aqui? Eu moro ali. Eu fico morando aqui agora. Quê? Você tá morando no mesmo condomínio que a gente? Aham. Como assim? Não sei que vocês viram o caminhão de mudança funcionando aqui antes disso. É, a gente viu o caminhão de mudança, mas era você? Aham. Que legal. Então, bem-vindo ao condomínio. É, a gente só ia brincar de uma brincadeira aqui. Eu posso brincar com vocês? Pode. Pode, né? Claro que pode brincar. A gente tá brincando de pique-pega. Quer dizer, a gente ia começar a brincar de pique-pega, né? Gabriel ia contar até as cinquenta. Eu ia contar aqui agora, mas... Acho melhor você contar. É, isso. Você pode contar. Você é pra você. Você chegou agora, né? E entrou por último, não é brincadeira. É, cem quatro segundos, tá? Tá bom. Aí você vai contar naquela árvore ali. Você pode vir aqui, ó. Gente, que legal. De nada ele aparece aqui. Ele fala que ele quer morar aqui. Ele quer morar aqui. Que nada a ver. Que nada a ver. Ele tá contando lá. E agora? Como assim ele tá morando no nosso condomínio. Que nada a ver. Nada a ver. Depois de tudo que ele fez, galera. Tudo que ele fez, ele ficou... Ah, é... Nossa. Queria namorar com elas. Queria namorar com elas. Ele se escondeu na casa de vocês. E agora ele tá morando no mesmo condomínio que a gente, sério. Eu acho que ele não tá bem na cabeça. Isso é muito doideira. Isso é muito doideira. É, só que a gente tem que tomar cuidado. Porque ele muda de mão muito fácil. É, é verdade. Porque ele é muito bipolar, galera. Como vocês viram nos outros vídeos, ele uma hora tá feliz, outra hora tá estressado. Daqui a pouco ele tá brigando com alguém daqui. Daqui a pouco a gente tá brigando com alguém aqui. Você acha que a gente se esconde? Deixa ele contando aí. É. Tá, então a gente tem poucos segundos pra fazer isso, né, Vinícius? A gente tem que fazer isso aqui. Então vamos correr, Vinícius. Vamos esconder. Então bora, gente. Vamos esconder aqui, vamos esconder aqui. Onde é que a gente pode se esconder? Fica aqui, gente. Gente, gente, gente. Fica aqui, espera passar. Vamos esperar ele passar, que aí ele pode passar. Não, não, não. O PP é a caminho. O PP é a caminho. Gente, gente, ele tá indo pra lá. Daqui a pouco ele pode encontrar a gente aqui. Droga. Nossa, você achou a gente, cara. É, cara. Meu Deus, você é muito bom nessa brincadeira, hein? Então agora, quem vai contar, hein? Cara, acho que eu cansei dessa brincadeira. É, eu também. É, eu também. É, eu não quero mais brincar também. É. Acho que é melhor a gente ir pra casa. Cada um pra sua casa. É, é verdade. A gente tem várias coisas pra fazer. Várias coisas pra fazer. Você vai pra sua casa, vai pra nossa. Eu tenho que mandar aquele trabalho. Lembra que eu falei? Ah, o trabalho. Eu preciso da ajuda de vocês. É, mas não. Trabalho da escola. Então é isso, Pedro e Paulo. A gente vai nessa, tá? Vai nessa. A gente vai... Vai. Depois, né? A gente se encontra. Tchau. Beleza? Então valeu, Pedro e Paulo. Vamos lá, Pedro e Paulo. Eu posso falar contigo? É o quê? Você quer falar com a Sofia? Eu sim. Fala com ela. Pode falar. Pode falar. Não pode ser a sós, mano. A sós? Vamos esperar ali naquele banco, então? Você quer conversar com a Sofia a sós? Assim, do nada. Ué, é um direito. Tá bom, então. Você quer conversar com ele, Sofia? Quer conversar com ele? É? Claro. Então tá bom. Então a gente vai esperando. Vamos ali. Vamos ali. Deixa eles indo para aquele banco lá e a gente espera aqui, então. É, vai lá. Vamos lá, conversa com vocês lá. Conversa lá. Pode ir lá. Pode ir lá. Tchau. E aí, gente? O que ele quer conversar com ela? Será que ele vai se declarar para ela? Não sei. Tô achando muito estranho ali, né? Muito estranho do nada aqui. Vamos ficar aqui atrás tentando espionar. É. Porque se ele surtar já era, né? Eu acho que tem que perguntar para ela o que é, né? É, não sei. A Sofia, pelo menos, ela topou ir. Então ele já está mais felizinho. Agora. Eu fico meio de ele ficar estressado. Como ele sempre fica. Ai, eu não sei. Vamos ficar aqui espionando e ver o que eles têm para falar. Vamos ver. Tá, Pedro Paulo. O que você tem de tão importante para falar? Bom, como você sabe, da última vez eu vim aqui, meio alterado. Invadir a casa. Bastante. Duas vezes. Fiz todas aquelas loucuras, eu entendo. Foi errado. Muito idiota. Bem. Mas, sabe? Eu tenho pensado nesses últimos tempos. Não? Até eu conseguir convencer meus pais a me mudar para cá. Foi um sacrifício. É, imagina. E, tipo assim, eu tenho feito terapia. Tenho repetido muito. Sim. Ah. Tenho tido muitas evoluções. E eu tenho pensado. E, tipo, de um tempo para cá, eu tenho repetido mais. Eu tenho pensado sobre a minha vida. E, Sofia? Eu. Eu vejo. Eu vejo. Que é você que eu quero ficar. Quer ficar o quê? Sofia. É você. Opa. A mão fica, tá? Pode falar. Daquela vez que eu me declarei para vocês duas. Eu vi que não foi errado. Eu vi que não foi certo. Eu briguei com seus irmãos. Eu ameacei bater neles. Acho que você tentou bater. Eu ia usar as minhas habilidades. Que eu sei que não são para isso. Mas eu reconheci. Que é de você que eu gosto, Sofia. É de você. Tudo bem? Eu tô muito bem. Agora. Melhor aí. Eu sei. Pelo Paulo, você é maluco? Você tá tentando me beijar? Eu acho que eu fui meio precipitado, sabe? Meio? Não sabe. A terapia tem que me adiantar. Respira. Respira. Mas enfim, voltando ao foco. Tá. Eu me adiantei muito. E que tal a gente pegar um cineminha? Não. Sei lá. Um boliche? Não. Uma... Skincare? Não precisa. Eu já faço a minha todo dia. Sei lá. Um beijinho lá para vocês? Não. Não, não, não. A testa? Também não. Não sei. O que que tá acontecendo aqui, hein? É? Pedro, você tá tentando beijar minha irmã? Eu escutei que você tá tentando beijar ela. Que história é essa? Você tá doido? Vocês estão me acusando sem provas, sabia? Não. A gente escutou de lá você tentando beijar ela. Eu escutei a Sofia falando Pedro, Paulo, você tá querendo me beijar? É. Que história é essa? Você tá querendo beijar minha irmã? Você tá querendo beijar ela? Por causa de sua apaixonada. Algum problema? Ô, Sofia. Eu sei que você é apaixonada por ela. A gente já deixou você vir aqui conversar com ela. Mas agora, ficar querendo beijar minha irmã assim é complicado. Você tá doido? Mário. Eu sou doido. Eu sou doido de amor. Tá vendo isso? O que que você tá... O que que você acha sobre isso? Tipo... Cara, você acabou de voltar. Mas só uma coisa. Eu não tentei beijar ela, não. Ela que falou assim. Pedro, Paulo, ajoelhe-se. Me beije. Tá com certeza, cara. Ah, ela que pediu... Ela que pediu pra te beijar. Ah, com certeza fui eu. Eu tô doido. Mano, eu acho que você tá mentindo. É. Você acha que ela tentou te beijar? É. Ela que mandou ajoelhar. Ah. E falou assim. Me beije, Pedro, Paulo. Ah, entendi. Eu acho que a última coisa que ela falou aí E ainda me chamou de pepezinho. Eu acho que a última terapia não tá ajudando muita coisa, não. Olha só. Eu acho que antes de voltar a brincar, Deixa o Pedro e o Paulo voltar pra casa dele. Eu também. Eu acho que já passou da hora. Acho que já passou da hora também. Ô, Pedro, Paulo, vai pra sua casa. Olha, você chegou, falou que queria mudar. Aí que deixou você brincar com a gente. E agora... Você tá querendo beijar minha irmã? Não. Você não pode. Não. Entendeu? Vai pra sua casa. Você acalma lá. Porque sabe como é que é, né? Às vezes você fica estressado. Às vezes você fica calmo. Isso. Faz só... Só meditação aí. Terapia, meditação, yoga, sei lá o que que você faz. É. É um tratamento psicológico especial. Mas você tem que aumentar esse nível, né? Vai aí. Faz sua igual, yoga. Como é que é a sua yoga mesmo? É. Faz aí. Com o braço. Respira, concentra. Pensa que tudo é um lago. E no lago tem flor. Droga, me deixaram aqui sozinho. Eu tenho que aperfeiçoar minhas táticas de sedução. Agora é só pensar. Internet, é isso. Como conquistar uma garota que você é apaixonado, pissurado e loucamente apaixonado? Respostas não encontradas. Ai, que raiva, que raiva, que raiva! Respira. Respira. Eu vou conquistar a Sofia. Custe o que custar. Estou indo. Custe o que custar. Custe o que custaiu para? Que olha, que ruma pe zar. Aparece. quela parte serão e loucamos pra ver.